Salve, rapaziada! Estamos aqui hoje pra ver mais um episódiozinho de Muciranas Brasil. Porque, mano, a gente acabou de ver duas horas de membro, eu tô cansado e Muciranas eu sempre consigo dar uma relaxada e comentar coisas leves. A minha garganta já está doendo. Vou até beber uma água pra você acreditar em mim, ó. E é isso. Vamos nessa. A gente vai ver os Muciranas Negociadores. Hum, logo em São Paulo, hein? Não, aqui tá certo. Em São Paulo você tem que comer comida do lixo. Porque, mano, você vai no mercado, é R$45 um sanduíche de peito de frango. Ó, nas lixeirinhas sempre... Vai mais devagarzinho, por favor. Mas já começou legal. O cara entrando num Corolla, os dois bem vestidos pra caralho. Quando você entra no carro, é tipo, pega leve, caralho. Vamos ver o que tem nos lixo aí, ô, filha da p***. Eu sou o Maurício. Sou a Clívia. Estamos juntos na Muciranas. Equipe Rockets do Minanho. Ué, que boia é essa, cara? Clívia e Maurício são mestres na arte de negociar e na venda de objetos que garimpam em caçambas. Tem só estrutura, né? Sou o Maurício, tenho 39 anos. Sou estagiário de direito, corretor de imóveis. Já fui eletricista e já vendi bala na praia. E combina tu vender bala na praia? Não seria melhor um picolé, um milho? Vai dar uma diarreia no calor nas pessoas? Eu sou a Clívia, tenho 45 anos. Sou formada em administração de empresas. A gente já se conhece há uns seis anos, mais ou menos. Estamos morando juntos. Se Deus quiser, a gente vai casar. Tá um pouquinho... Tá demorando um pouco pra... Essa estrutura que a gente achou da cadeira... Faltou só a base em ferro, né? Mas a gente tem aquela base de ferro lá em casa, que a gente pôs o couro. Mas ela ficou faltando uma base mais estruturada. Eu já tô pensando uma coisa. Não é mais caro eles ficarem saindo todo dia pra ficar procurando coisa? Porque eles estão gastando gasolina, vai ter manutenção do carro e tal. Do que ficar indo atrás de coisa pra vender? Será que se eles não saíssem assim, tanto assim com o carro pra procurar, ele já não dava uma ajudada no dinheiro? Eu vou pedir pra ele pegar o couro que a gente pôs, colocar ela, só fixar. E vai dar pra gente vender bem mais... É um pouquinho mais. Dá pra pegar uns 5 mil aí, hein? Não sei se vai dar pra dar tudo isso, mas acho que metade dá. Foi a mora à primeira vista. Eu não sabia que ele era meu primo. Eu tava no sítio da minha mãe. Depois de um tempo... Pera, 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 pera. Eu não ouvi o que tu falou. Pera aí. Eu vou aumentar o volume que eu acho que eu tô surdo. Foi a mora à primeira vista. Eu não sabia que ele era meu primo. Meu Deus, o casal Mokirana não se estuou na minha tela, velho. Mas pera aí, é primo de quais graus? Vamos nessa, pera aí. Eu tava no sítio da minha mãe. Depois de um tempinho que a gente começou a namorar. E agora a gente começou a chamar. Puta, ela não fala, velho. Vai ficar essa informação só. Ela só fala isso. Ela não sabia que ele era meu primo. E aí? Quais graus dessa primitude aí? Eu vim de uma família Mokirana. Meus pais, meus avós, eles achavam um parafuso na mão. Na rua, pegavam, punham no bolso e chegavam em casa e guardavam num pote de plástico que tinham vários deles. Porra, mas até aí tá de boa, né, amigo? Sei lá, tipo, tá pra usar um parafuso que você achou na rua. Sei lá, é um parafuso, você guarda no bolso, tá suave. A gente costuma ir atrás, segunda, quarta e sexta, que é o dia que passa a coleta de lixo, que normalmente os donos de lojas costumam jogar, descartar as coisas que não têm utilidade nas lojas. É uma disfarçada, porque tá de dia ainda, né? Ainda tem integridade. Vamos dar uma disfarçadinha, né? Que tá de dia, vai aqui, né? Tudo que você possa imaginar, a gente já achou, gente. Gente, é uma bonequinha, Flávio. Dá pra vender aí por uns 800 real, mano. Tu na ela. Meu Deus. Mas eu vou levar. Então, leva daqui. Eu vou levar. Esses garimpos rendem, hein? Chega de vergonha. Leva tudo aqui, então. Leva embora. Leva logo. 800 reais, 600. Todo mês dá pra pegar nessa faixa. Mas aí que tá... Véi, na moral, se você sai todo dia com um carro, tu vai gastar isso de gasolina. Nada como aproveitar a viagem para outra atividade lucrativa. Rodar pet shops atrás de amostras grátis de ração para seus cães. Nossa, velho. Caralho, os bichos vivem de amostra grátis, velho. A gente tá mudando a ração dos nossos cachorros. A gente tem três cachorros. Nossa, legal. A gente queria ver uma ração diferente. Você tem alguma amostrinha dessas... Mano, se for... Não, de verdade, assim, peraí, velho. Se for três cachorros e ela tá pegando amostra grátis para alimentar esses bichos, tem algo errado, velho. Como caralho os bichos vão se alimentar três cachorros de amostra grátis, velho? Mano, os caras ficam o dia inteiro caçando comida, velho. A gente gosta de ir em vários pets, porque senão a gente fica muito marcado, né? Então, quanto mais longe de onde a gente mora, a chance é maior de achar as amostras. Infelizmente, eu só vou ter esses três pacotinhos. Pena que ela só tinha três pacotinhos de amostra, né? Eu achei pouco. Você me fala depois se eles gostaram. Cartãozinho, se tem o cartãozinho. Mete o louco ainda. Dá o cartãozinho que qualquer coisa eu volto, que filha da puta. Acho que economizamos 100 reais, só hoje, de ração. Com três pacotinhos, dona. Com três pacotinhos, com mais 100, tu compra um saco de 10 quilos, dona. Tá metendo o louco pra cima de mim. Vai tomar no cu, dona, com todo respeito, tá? Desculpa, eu não quero, não me processa. Ela é muquirana, ela não vai me processar? Vai gastar dinheiro com advogado? Obrigada, filha. Mas a gente volta, tá? Obrigada, obrigadão. Obrigada. A gente falou que ia voltar à tarde, mas é tudo truque. Tá valendo, né? A gente falou que ia voltar à tarde, mas tá ligado, né? Se foda. Será que a gente trouxe ração pra vocês? Não, velhinho, que bonitinho. Mano, e tem essa brisa, né? Que o cachorro, tipo, tem que comer a mesma ração. Não tem uma brisa assim? Tem uma sação que tem muito sódio. Aí, tipo, mano, faz mal pro cachorro. Os três que a gente tem, se juntar não dá um grande, né? Então, tá bom. Que argumento é esse, minha senhora? De se juntar os três a um grande, cara? São três cachorros. Não, eles parecem estar bem alimentados. Você falou a real, tipo. Parece que eles estão bem alimentados. Tem até um gordinho. Mano, a rotina desses manos deve ser uma loucura. Porque três pacotinhos é um pra cada um que tem naquilo ali. Aí, ela já tem que rodar de novo em outro pet shop na casa do caralho pra pegar mais três pacotinhos. Você acha que ela tá furada? Vamos ver. Deixa eu limpar. Vou dar uma limpadinha. Vamos ver como que enche. Pô, ia ser muito legal você pra encher a boneca infável fosse no cu da boneca, né? Não? Reza pra que ela não esteja... Furada, né? Vamos torcer. Pô, eu pensei que ele ia falar. Reza pra ela não tá gozada. Não gozaram dentro da boneca. Porque o cara vai meter a boca nisso, mas o cara tá com medo dela estar furada. A boneca inflável, que eu acho que foi top pra gente... Foi uma vitória isso aí. Foi uma vitória! Que putz! Obrigado, meu Deus. Obrigado. Foi uma vitória essa boneca inflável aparecendo na sua vida. Esconde uma loja online com mercadorias tão... Peculiares. E o que não vai da caçamba ao varejo, vira a decoração da casa. A gente achou recentemente esse quadro tava numa lixeira de um prédio, né? Ali perto do... Na Zona Leste. Sabe, cachorra, é nóis, parça. Tamo junto, cuzão. Bem bacana, ele só não tá funcionando, né? Aqui é uma marca boa. É, e afinal, quem que usa relógio de parede pra ver as horas hoje em dia? Aqui é o mesmo que pintei. Pintei na cor creme pastel. Aquilo ele é um minion, um cabeludo... Aqui é o mesmo que... Mano, eu tipo assim, eu não sou nada contra você pegar móveis e recuperá-los pra usar e tudo mais, tá ligado? Eu acho que isso... Realmente, mano... Bom, você pode fazer isso. Uau, mas tem coisa que é foda. Tipo o pacotinho pros cachorros, mano. Eu compro uma ração boa e grande, de um saco grande pros cachorros, tá ligado? De mercado nós gastamos uns 650 reais de mercado todo mês. Esse cara parece que tá cansado, né, mano? Acho que esse cara não tá aguentando mais, não, mano? Esse cara tá com uma voz de, mano, exausto. O mercado não gosta uns 650 reais. O cara tá voado. Ela começou mais a mostrar esse lado quando chegou com o Maurício. Com o Maurício, realmente, no Quirana, 100%. Os caras já falam, não, eu não gosto desse cara, não. Tio, que esse cara é um cuzão aí, mano. Esse cara não dá 50 reais pra nós. Esse cara não leva nós pra comer um lanche. Lívia passou a economizar mais de 2 mil reais mensais, só em comida. O segredo, cardápios bem básicos. Hoje tem salsicha. Amanhã, salsicha com purê. Depois de amanhã, salsicha com cebola fritinha. Aí depois de amanhã, salsicha gratinada. Com queijinho mussarela por cima. Salsicha pra cada, gente. Tem... Uma salsicha pra cada, caralho. Só vai sobrar um. Geralmente a mesma coisa sempre. Arroz, carne de hambúrguer, feijão. Às vezes, enquanto é salsicha e arroz. Quando vem uma pizza, vai... Não pode comer mais de 3 pedaços ou 2 mais pedaços pra deixar pro dia seguinte. Passa fome um pouco, sim. É o que tem que dividir pra todo mundo, né? E eu como muito... Caralho, velho. Não, mas, porra, isso aí é, mano. Pô, você quer guardar dinheiro pra passar fome. É foda, né, mano? Que isso, cara? Isso não faz nem sentido, mano. Tu trabalha pra se sobreviver e comer, caralho. Uma salsicha pra cada cabeça, mano? Salsicha! Tadinho do moleque. Moleque desabafando aqui. Não, eu passo fome sim. Viu, moça? Pelo amor de Deus. Você quer me tirar daqui? Tem um emprego pra mim, não? A gente aproveitou os sachês, o guardanapo, alguma coisinha que é gratuita. Mano, o sachê tudo bem, gente. Tipo, você pede delivery, aí chega, você guarda na geladeira, tudo bem. Mas tu vai roubar guardanapo do lugar, né? E acaba levando. Ó, esse aí que foi pôr na salada. Quem quer pôr? Quem quer temperar a salada? Nossa, a mostarda acho que já tava na verdade. Já venceu, já. Venceu? Já venceu ali? Deixa eu ver. Venceu. Tá bom, não tá azedo, nada. Venci em junho do ano passado. Cara, essas crianças tão deprimidas, véi. Olha a cara desses moleques, véi. Olha a cara de quem só queria um prato de comida. Os moleques tá ali tranquilo. Não, um prato de comida. Não, eles vão negar um prato de comida? Os caras tá... É a cara, a cara do prato de comida. Eu tava pensando em fazer um book, né? Algumas fotos. Mano, na moral, véi. Ô, desculpa. Os caras têm uma casa grande, bonita, churrasqueira. Olha a areazinha ali fora. Que isso? Tipo, o povo vive de aparência, mano. Que bagulho feio, tá ligado? Cara, se eu tenho uma churrasqueira dessa, é uma vez por semana, tá ligado? Tipo, pra comer bem. Tá ligado? Que isso, véi. Caralho, não me desce, mano. Passar fome, véi. O meu sogro fala, tipo, mano... Comer, você sempre vai ter, né? Não é ligado pra comer. Porque comer é a melhor coisa da vida, cara. Agora eu preciso contar pra eles, né? Como eles têm muita vergonha, eles vão falar... Nossa, a gente vai pagar esse mico de ter que tirar foto e tal. O pior não vai ser só isso. O pior vai ser a roupa. Olha o copinho que o moleque tá tomando, mano. Tem 2ml de suco dentro desse copo. Porque eles não vão querer pôr a roupa. E se eu falar que é de brechó, eles vão ter um treco. Comprou num... Tipo, um brechó, esse vestido. Então a mãe vai querer fazer uma sessão de fotos com vocês. Provavelmente vai ser isso. Ela vai vender o vestido depois, eu acho, né? Como vocês não têm roupa ainda, a gente vai num brechó pra comprar um look pra vocês. Depois vocês devolvem o look que eu vendo. Não. A gente não quer ir no brechó. Mano, não quer dar roupa pros filhos, cara. Que isso, cara. A gente vai lá, compra a roupa, depois vocês devolvem, viu? Pelo amor de Deus, vocês ficam com a roupa. Achar boas pechinchas que os filhos topem usar para o ensaio fotográfico. Olha isso, mano. Se você olha pra essa mulher, você acha que essa mulher já viajou o mundo inteiro. Fez tudo que tem possibilidade. Que vive numa mansão. Pô, que come caviar com um pelo de cu de boi. A gente tem um sistema de desconto. Você pode deixar uma peça sua. Se ela for aprovada, você leva uma da loja pela metade do valor. Aqui, ó. A gente só vai dar uma olhada pra ver se a peça tem alguma avaria. Tá bem bonitinha, ó. Ó, olha que gracinha. Isso aí, por exemplo, tudo bem. Tudo bem. Tipo, você tem uma sopa que você não tá usando. Aí você vai lá, troca a pá, tá ligado? Tipo, pega uma peça mais barata. Pô, tudo bem, mano. Tipo, sem problema, tá ligado? Mas, mano, tipo, ela vai fazer isso e depois ela vai vender a roupa dos moleques. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisinha legal pra eles, sabe? Olha, tem um paletãozinho aqui, ó. Pra mim, roupa de brechote de fundo. Tem esse chapeuzinho? Opiniões de adolescente. Não, roupa de brechote são todas de defunto. Pelo amor de Deus, né, moleque? Você também vai tomar no cu, não quer usar roupa de brechote? Mostrei as fotos, mandei as fotos pra eles. E ele falou que gostou. Agora eu quero ver chegando em casa. Então, a gente gostou dessas duas peças aqui, ó. Cada uma é R$35,00. Com o seu desconto, fica R$17,50. Cada, né? São as duas de R$70,00, fica por R$35,00. R$35,00? Não dá pra fazer R$30,00 no débito? No débito, eu não consigo. No Pix? No Pix, consigo até ajudar. R$25,00, então, no Pix? Não, aí já... Caralho, a mulher dando o braço e ela puxou os cabelos já, pegando todo o resto. Porque foram só duas peças que a gente tá levando agora, porque é só pra finalidade das fotos e depois a gente vai trazê-las de novo. A Mara, conheço ela já faz muito tempo, então a gente faz tipo uma moeda de troca. Ela faz meu cabelo, faz hidratação, corta, faz escova. E eu, em troca, vendo algumas coisinhas que ela tem. Eu anuncio tudo e graças a Deus vende. Um lucrativo escambo que faz Clive economizar todo mês no Salão da Mara. E ela ainda inclui o filho no pacote. Hum, quer dizer, o cabelo dele. Tô esperando o meu filho, o cabelo dele crescer, e de homem ainda, é bom. Meu Deus, ela vai vender o cabelo do filho, cara. Ela tá fazendo moleque com cabelo grande pra vender o cabelo do filho, cara. Meu Deus do céu, velho. Tô tá traficando o cabelo do teu filho, velho. Clive quer muito o cabelo do filho pra fazer o seu aplique. Mas a negociação com o filho não é fácil. Aí se você puder dar uma lavadinha, uma hidratada. Vamos ver se dá uma esticadinha, se é que fica um pouco maior. Eu já queria cortar. Mas não quero que ele corte. Espere um pouquinho, só um pouquinho mais. E ela quer que o cabelo do Giovanni fique grande pra ela poder colocar o aplique no cabelo. Eu queria cortar agora porque dá muito trabalho. Eu queria já vender pra comprar alguma coisa pra mim. Aí você pode fazer. Mas nesse tamanho ele já consegue cortar um pouco mais curto, tá ligado? Caramba, o cabelo é do moleque, mano. Vai tomar no cu. Deixa o moleque decidir o que ele quer fazer, velho. O que funciona é assim. Eu tenho uns lavatórios, as cadeiras que eu não quero mais usar. Aí eu peço pra ela vender. Aí ela vende. Ela vende tudo na internet. Vende tudo. Até a caixa de papel ela vende. Vou vender pra outra. Vai cobrir a oferta. Espera, hein. É pior do que eu pensei. Pera, pera. Ela está fazendo o cabelo do filho crescer pra ela usar de aplique. Não é pra vender. É pra ela usar de aplique. E às vezes eu falo que eu vou dar um dinheiro. Que eu vou dar uma coisa. Não vou dar em nada. Olha que filha da p... Deixa eu ver aqui. Ó. Olha que show. Ó. Não dá um. Dá. Gente. Olha que tudo. Né? Fica a cara da riqueza. Não é não, né? 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 Esse cabelo bonito. Né? 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 Não é não? Não. Esse aplique, que é a cara da riqueza, será perfeito pra esta muquirana compor seu visual noiva chique para um ensaio fotográfico. Só falta um detalhe. O fotógrafo. Meu Deus. Fio, ó. Vou fazer o seguinte. Você tira as fotos comigo, tudo bem? Eu te mostro a riqueza da teta e tá pago. O Pico, você é fotógrafo? Sou fotógrafo. Que diálogo engraçado. O cara tá na vertical, ela na horizontal, quer dizer, ao contrário. Eu vi alguns fotógrafos anunciando tal, pacotes, 15... Então você já sabia que ele era fotógrafo, porque você tá perguntando. Mas literalmente você pegou o número da pizzaria. Alô, é da pizzaria? E eu quero fazer uma sessão de fotos, né? Como a grana tá curta, a gente tá pensando em fazer a... Ah, cara, o maluco já riu. Já, já, aí, cara. Aí lá vem mais uma filada puta, mentira. É, sei lá. Eu tenho umas quatro impressoras aqui também boas. Dá pra aproveitar algumas peças. Eu não sei se deve ter, eu acho que uma funcionando. Elas são profissionais de fotografia, isso? Não, não são. Mas acho que dá pra imprimir alguma coisa. Ó, menino. Eu tenho uma boneca inflável que eu ia vender na internet. Porque, assim, foi uma vitória achar essa boneca. Mas pra você fazer uma festinha, fazer umas sessões de foto, você é a boneca, os dois pelados. Não sei se te interessa. E mandou 200 reais, mandou um real. Ai, velho, não faz isso, cara. Esse moleque tem quase a história da Rapunzel. Nossa, que filha da puta, velho. Eu falei, nossa, é hoje que eu como um lanche, velho. Filha da puta, velho. Filha da puta. Caralho, minha barriga até roncou, seu cuzão do caralho. Maldito, velho. Maldito seja o ser humano, mano. Mas obrigado pelo um real, viu, mano? Não sou ingrato, não. Obrigadão. Obrigado pela ligação, tá aqui? Obrigada. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Não, e pior que assim, tipo, ela não é uma cuzona, tá ligado? Ela não é cuzona. Você vê que, tipo assim, ela é uma pessoa até de boa. Só que, mano, fazer os filhos passarem fome... Mano, se os filhos passarem fome, você não imagina os cachorros. Os cachorros podem parecer bem cuidados. Mas, pô, se os filhos dela estão passando fome com almenos... Uma salsicha e arroz, velho... R$200,00 de vestido de noiva, R$30,00 com roupas para os filhos... E o fotógrafo pago com objetos achados no lixo. No total, R$230,00 por um registro que não tem preço. Gostei bastante da camisa também. Serviu certinho. Vou usar pra ir pro shopping. Ih, nem se animem muito, que tudo isso vai voltar pra... Vou usar pra ir pro shopping, os moleques... Caralho, mano, depois de 10 anos eu tenho uma camisa. Minha mãe me comprou uma camisa que eu vou usar pra ir pra todo lugar que der. Oi, Pico. Boa tarde, tudo bem, Clívia? Tudo bem? E aí, Gostei, eu te mandei as fotos da jaqueta. Quero ver aí, pessoalmente, contigo. O cara é malandro. Já nem respondeu ela pra ver pessoalmente a porra da camisa, pra ver se não tá rasgada. Eu tenho fugido muito desses tipos de propostas, assim. Porque, então, realmente é muito inusitado esse pagamento, dessa forma que eles me propuseram. É engraçado que o marido sumiu, né? A mulher tomou o Kirana, que roubou o programa pra ela. O moleque não aparece mais. Ele apareceu no começo, ou ele ficou cansado, eu não sei quem tava cansado, ele foi dormir. Ele tá, não, não ia gravar mais não, pelo amor de Deus, que não aguento mais. Eu vou sair de carro ali pra achar uma boneca inflável. Vamos fazer o serviço com a impressora de pagamento, o casaco. Certo, então esses aqui eu já vou levar pra guardar, né? E essa bonequinha eu não vou levar pra Sofia também, não? Você quer levar? Não. Dá de brinde pra ele. Que gente generosa, né? Dá de brinde pra ele, gente. Toma aí, menina. Toma aí, menina. Passa fome, mas a filha vai ter uma bonequinha. Graças a Deus, né? A expectativa é, digamos que, como é uma coisinha especial. Esse cara, esse cara não se aguenta mais. Eles caras acham que esse cara não tá legal, velho. Esse cara tá muito cansado, velho. Cada vez que ele aparece, ele tá falando mais baixo e mais cansado. E olha quem tá chegando. Meu Deus. Vamos até acender uma luz especial aqui pra enxergar. Amor, como você está linda. Amor, como você está linda. Foi a primeira vez que vi minha mãe de noiva, né? Foi uma surpresa pra mim. Porque até é um pouco emocionado. Nosso buquinho improvisado tá parecendo os carros. Ai, gente, eu não sei, velho. Caralho, vou fazer uma cerimoniazinha básica da arte, tá ligado? Você não precisa fazer festa, você não precisa contratar bife. Que isso, mano. Fiquei com dó do moleque falando isso. Porque, tipo, pô, podia ser um momento realmente mais especial, cara. Que isso, cara. Maurício, você vai fazer isso aí que você acabou de fazer. Um espanto. Isso mesmo. Você tá espantado e você... Mas eu estou mesmo, amor. Mas eu estou mesmo, fotógrafo. Ai. Como você está linda, amor. Eu vou chutar aqui. Quem que esticou essas fotos foi a galera da edição. Mas mesmo assim, puta que pariu. O Pig falou, não, não vai me ajudar. Não vai pagar. Vou ganhar com impressora e boneca e jaqueta de couro. Vamos nessa também. Nossa, mano. Pior que assim, eu acho que é nem culpa do cara. Mano, o cara tá tentando muito, velho. Porque ele tá tentando demais. A negociação foi perfeita. Só não foi 100% porque ele pegou três itens. Eu achei que ele fosse só pegar um. Cuidado com esse bolo, hein. Porque esse bolo tem história. Esse bolo maravilhoso tem história? Tem história. Qual que é a história desse bolo? Ela achou no lixo o bolo um dia faz muito tempo. E ficou, nossa, anos. Ficou acho que uns cinco aniversários meu, dele. Os moleques nunca comem um pedaço de bolo real na vida. O importante é que a gente se divertiu e a gente é feliz. Eu vi. Tô vendo muito como seus filhos estão felizes, hein, mano. Tô vendo assim, ó. A cara deles entrega. Então, às vezes, você acha que você é feliz comendo um camarão. E, às vezes, você pode ser feliz comendo um pão com manteiga. Por que tu tá emocionado falando isso, mulher? Mano, todo dia eu fui na feira aqui e paguei 20 reais em vários camarão. Cara, às vezes é só questão de achar, velho. Pelo amor de Deus. Que isso, velho. O que que tá acontecendo? Essa mãe tá se emocionando falando que é feliz comendo um pãozinho com manteiga. Você não deve nem comprar pão, cara. Pão tá caro. Mano, se você trabalhar, por favor, gaste seu dinheiro pra comer. Ainda que nem o menino. O menino fingiu que me mandou 200 reais aí. Viu, seu filha da puta? Eu não esqueci, não. Vai tomando o seu cu. Fingiu e já pensei em comer. Entendeu? Porque comer é bom, né? Alimenta, deixa nós fortes, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei triste vendo isso, né? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Beijão pra vocês. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa um like. Comenta alguma coisa pra engajar e ajudar a gente. Que é o seu encontrador Recebe um presente com amor Um PC da Positivo Que não liga nem comandinha ao feitiço Um PC da Positivo Que não liga nem comandinha ao feitiço